Olá, boa noite pra você. Hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro, véspera de feriado. Tem muita informação pra você a partir de agora. Mais segurança ao homem do campo. A Polícia Militar dá início à operação que pretende diminuir o número de furtos e roubos nas propriedades rurais. Nós vamos falar de empreendedorismo feminino, como promover a mulher em relação ao mercado. Produtores rurais e empresários do setor discutem sobre novas tecnologias aplicadas ao agronegócio. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade e nós vamos reforçar a importância da alimentação saudável e da prática de exercícios. Atenção para quem vai presentear as crianças. Tem dicas de segurança sobre o brinquedo ideal. O TV Notícias está no ar. Mais segurança ao homem do campo. A Polícia Militar deu início à Operação Terra Fértil. O objetivo é evitar os furtos e roubos nas propriedades rurais da região. A reunião contou com a presença de policiais militares, produtores rurais, membros do sindicato e representantes da Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Cerrado. O comando da Patrulha Rural fez o lançamento oficial da Operação Terra Fértil. É uma operação voltada à prevenção criminal nesse período de safra 2017-2018. Ela tem o objetivo principal, realmente, a prevenção do crime na zona rural. Em 2016, foram registrados, entre os meses de janeiro e setembro, 54 roubos e 213 furtos na zona rural de Uberlândia. Em 2017, até o mês de setembro, foram 41 roubos e 232 furtos. O sindicato rural é parceiro da Patrulha Rural na operação. O presidente Tiago conta que os índices de criminalidade no campo preocupam os produtores. Nós estamos começando os nossos períodos agora de plantio, né? Então, a gente tem muita demanda disso, às vezes, de furtos e roubos. Então, a gente realmente faz isso aqui, mobiliza e trazemos as empresas de defensivo, realmente, para dar um treinamento técnico para os policiais, realmente, para ver a distinção de balagem, se é produto falsificado, se é pirateado, quer dizer, eles terão uma noção de rotulação de embalagem. A Operação Terra Fértil acontece no período de safra, que inicia agora em outubro e vai até abril de 2018. A expectativa é aumentar o efetivo com 40 policiais militares e liberar aproximadamente de 8 a 10 viaturas para operações pontuais e 5 para operações de rotina. Além do lançamento oficial da Operação Terra Fértil, foi realizada palestra sobre a campanha Campo Legal, promovida pela Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Cerrado. O coordenador explica que é importante esclarecer aos produtores os riscos de adquirir e usar produtos de roubo, contrabando ou falsificados. É a capacitação do seu corpo e também a condição de levar a conscientização ao campo das implicações quanto ao uso e a condição de receptação dos ilegais. Então, nesse sentido é que a campanha Campo Legal vem contribuir para ter essa socialização das informações, um entendimento até cultural e evitarmos com isso a profilização dos eventos como roubo, contrabando e insegurança no campo. E como nós vimos aí, vale o empenho das forças policiais e também dos representantes dos produtores rurais de Uberlândia e de toda a região. Hoje o dia foi bem quente em toda a região e deve continuar assim nos próximos dias. A previsão para amanhã você vê agora no mapa. Em Uberlândia, o dia começa com sol e poucas nuvens, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Não chove na cidade. Em Araguari, clima quente desde o começo da manhã. A temperatura varia entre 19 e 32 graus. Em Patos de Minas, a quinta vai ser de muito calor e nada de chuva. Mínima prevista de 18 e máxima de 34 graus. O dia já começa quente em Ituiutaba, com mínima prevista de 24 graus e máxima de 36. Nenhuma previsão de chuva. Já em Monte Carmelo, a quinta também vai ser de muito sol e calor. Mínima de 19 e máxima de 32 graus. Não há previsão de chuva. E agora nós vamos falar de empreendedorismo feminino. Oportunidades e desafios. Esse é o nome do ciclo de palestras, organizado pela Faculdade de Gestão e Negócios da UFU. O objetivo principal, promover a mulher em relação ao mercado, estimulando o empreendedorismo e fomentando também novos negócios. Eu recebo aqui a professora da Fagen, Márcia Freire, também da organização. Márcia, muito obrigado pela presença. Quando a gente fala de eventos pontuais e, nesse caso em específico, promovendo a mulher, é algo interessante, porque a gente percebe que nesse momento de crise, inclusive, a mulher é fundamental na nossa economia, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Nesse momento de crise, a gente percebe que muitas mulheres aproveitaram esse momento para abrir um negócio próprio. Então, esses eventos são muito interessantes, porque acontecem, como a situação é de crise, de urgência, vamos dizer assim, às vezes elas abrem o negócio, mas sem uma estrutura, sem o planejamento, não tem conhecimento de gestão. Então, é muito importante esses eventos também para que essas mulheres conheçam um pouquinho a respeito de como empreender, de como empreender de forma organizada, pegar dicas de outras empreendedoras que já passaram por esse processo de abertura de negócios, às vezes de um fracasso e souberam passar por cima desse fracasso. Então, é muito importante essas dicas e é muito importante a capacitação dessas mulheres também. Como será a programação, inclusive? Então, a programação vai contar com três palestras, o evento vai ser realizado nos dias 23 e 24 de outubro. Então, a abertura vai ser no dia 23, às 9 horas da manhã, e nós teremos a palestra da Sara. A Sara é uma empreendedora fundadora da Ponte de Amor, que é uma instituição social, então ela é uma empreendedora social. Então, ela vai contar um pouquinho da história dela enquanto mulher, na abertura dessa empresa. A Sara também é formada em Direito, ela também trabalha com um coach, então ela vai contar um pouquinho dessa experiência da Ponte de Amor. Então, vai ser a palestra inicial. Aí, à noite, nós teremos outra palestra, às 19 horas, com a Shirley Hilgert. A Shirley é uma mulher formada em publicidade e propaganda, e ela criou um blog que chama Macetes de Mãe. Então, o empreendedorismo dela começa a partir da criação desse blog. Então, ela dá dicas para mães, para quem quer ser mãe, então, sobre saúde, sobre sono, várias coisas relacionadas ao cotidiano das mães. Então, ela já tem a página no Instagram, no Facebook, tem mais de 630 mil seguidores. Então, ela vai contar também essa história, a questão de você empreender fazendo aquilo que você gosta, algo do cotidiano dela. Então, ela vai contar a história dela a respeito desse blog. E, por fim, no dia 24, às 19 horas, nós vamos ter uma palestra com a Giovana Bacarim, que é uma jornalista, já trabalhou em algumas instituições como o IBM, o Sebrae. Então, ela já empreendeu, teve casos de fracasso nos empreendimentos dela, mas superou esses fracassos. Então, ela atende empreendedoras através de cursos, de treinamentos coletivos. Ela vai contar essa história. Então, a palestra dela é como empreender com menos recursos, riscos e incertezas. Que bom. Professora, reforça o convite para quem nos acompanha. É para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa. Não tem restrição de público, você não precisa fazer a inscrição antecipada. O evento vai ser no Auditório 3Q do Campo Santa Mônica, então é um auditório grande. Então, não vai ter necessidade de fazer uma inscrição prévia. E, ainda, no dia, as pessoas vão assinar uma lista de presença e vão receber certificado também pela participação. Que bom. Então, no dia 23, 9 horas da manhã, pode chegar um pouquinho mais cedo para garantir um lugarzinho também. Isso. Aí, 23, às 9 da manhã e às 19, e no dia 24, somente às 19. Que bom. Professora, olha, sucesso nesse grande projeto e que venha mais pela frente também. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar o evento com vocês. Ok. Muito obrigado. E, depois do intervalo, atenção para quem vai presentear as crianças. Tem dicas de segurança sobre o brinquedo ideal. E, ainda, produtores rurais e empresários do setor discutem sobre novas tecnologias aplicadas ao agronegócio. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Como a tecnologia pode ser aplicada no campo? Inovação e empreendedorismo foram destaque em um ciclo de palestras, mesas redondas e outras atividades programadas para comemorar o dia do agrônomo, dia 12 de outubro. Produtores, empresários e outros envolvidos no setor anteciparam a data para discutir novas técnicas e investimentos no agronegócio. Para comemorar a data da profissão de engenheiro agrônomo, foi realizada a quarta edição do ciclo de palestras. O evento contou com homenagens a ex-diretores da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Ademir conta que a Agrotap preparou uma programação com várias atividades. Um dia basicamente técnico, nós chamamos de quarto encontro, ciclo de palestras, e o segundo dia, o dia do engenheiro agrônomo, com fraternização e algumas homenagens aos nossos colegas que destacaram no ano de 2016. O ciclo de palestras tem como objetivo ajudar na formação continuada de profissionais da área e promover a atualização em novas técnicas e tecnologias do agronegócio. Se busca hoje um profissional eclético com conhecimento adequado ao momento, momento da inovação tecnológica. Na palestra, Moacir falou sobre a história da soja e a possível ampliação do mercado de comercialização de grãos nos próximos anos. A tendência é de preços iguais ou até menores dos atuais, devido aos estoques mundiais que estão confortáveis. É a melhor relação estoque-consumo dos últimos anos. Outro assunto discutido no evento foi a agronomia digital. Para Guilherme, é uma tendência crescente o uso de dados na área do agronegócio. A agricultura digital, na verdade, não é nenhuma grande novidade. O que ela faz é mais ou menos a mesma coisa que o WhatsApp fez com o SMS. É um facilitador de informações. Então, as informações normalmente são geradas no campo. Informações de plantio, de pulverização, de colheita. E a gente, às vezes, não tem muito acesso a essa informação. Essa informação é gerada, mas não é utilizada. Agora, com a agricultura digital, a gente consegue colocar todas essas informações, desde plantio, pulverização, colheita, numa única interface e de forma utilizável. Fernanda foi convidada para palestrar sobre o manejo de resistência a fungicidas. A engenheira agrônoma explica por que o Brasil é conhecido como o celeiro mundial. Os Estados Unidos não tem país para onde crescer em área produtiva. O Brasil, hoje, perto daquilo que ele tem de potencial, com aquilo que ele realmente utiliza, é uma porcentagem bem menor. Então, mostra que, realmente, em termos de potencial para abastecer o resto do mundo em fontes alimentícias, seja na base de grãos ou frutas vegetais, o Brasil realmente se torna um dos países, ou talvez o país, de maior potencial a médio e longo prazo. Amanhã é um dos dias mais especiais para as crianças, muito em função do hábito de presentear com brinquedos. O presente preferido pela maioria. E para garantir apenas a diversão e nenhum risco à própria saúde dos pequenos, os adultos devem prestar atenção às etiquetas dos produtos e na indicação de acordo com a idade. As crianças não tiram os olhos dos brinquedos. São tantas opções que tem gente que fica até perdido. E você já sabe o que você quer ganhar de dia das crianças? A Ana Luíza está aqui mergulhada na piscina de bolinhas e já pensando no presente. Uma Barbie. A mãe conta que sempre toma muito cuidado na hora de escolher os brinquedos para as filhas. Eu procuro comprar brinquedos adequados para a idade delas e prefiro brinquedo mais lúdico e que não tenha peças pequenas, para evitar mesmo acidente doméstico. A gerente diz que nesta loja de brinquedos, o cliente recebe toda a orientação, principalmente quanto à faixa etária recomendada. A gente sempre orienta que tem peças pequenas, que não é adequado. Também comunica para o cliente se usa a pilha ou não. Então a gente tem essa preocupação, sempre indicar a idade adequada. Para garantir que toda brincadeira seja segura, é importante escolher certo e não só supervisionar, mas participar da diversão com as crianças. E sempre verificar as condições e os materiais do brinquedo. A dona Neuza é vó do Daniel. Ela diz que todo cuidado é pouco e que faz de tudo para garantir que o neto brinque com segurança. Procurar sempre o brinquedo pela faixa etária. E mesmo, por exemplo, ele tendo cinco anos, você não pode comprar nada e que tem coisas que ele possa engolir. Esta pediatra diz que todo cuidado é pouco não só na hora de escolher os brinquedos. É preciso ficar de olho e monitorar as brincadeiras. A criança quebra o brinquedo para ver o que tem dentro. Ela olha e acaba colocando na boca. E essa faixa etária de seis meses a seis anos, que é a maior incidência, eles são muito curiosos e eles querem e começam a brincar e engolem. Ela explica que o maior problema é a ingestão de corpo estranho, como é o caso da criança engolir baterias de brinquedos, o que pode causar lesões seríssimas. Pelo menos 10 a 20% vão precisar de endoscopia, que é um procedimento que tem necessidade de anestesia geral, de internação. E um risco, além das sequelas, que pode deixar, como as baterias, essas baterias de brinquedinhos que toca musiquinha, que é redondinha, que parece de relógio, ela solta um produto químico, um ácido, que é corrosivo. Então é um problema muito sério, porque ela vai ter dificuldade para se alimentar, vai precisar de dilatações frequentes, de visitas frequentes ao hospital. E na reportagem nós vemos as dicas aí da especialista, e é claro, também da responsabilidade dos pais, desde a escolha certa do presente. Depois do intervalo, vamos falar dos perigos da obesidade, como investir melhor em bons hábitos de vida. E mais, tem competição de robôs vindo por aí. Serão travadas lutas entre eles. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Você já imaginou dois robôs lutando? O Laboratório de Automação, Sistemas Eletrônicos e Controle da UFO está com inscrições abertas e só até esta sexta-feira para quem quer competir com o próprio robô. São robôs sumôs. E o evento leva o nome de Sumo Cup. Mais informações com Gislene Rodrigues. Olá, Flávia. A todos que assistem ao TV Notícias. podem participar da competição Sumo Cup Equipes de até três membros e a inscrição encerra no dia 13 de outubro. Para ter mais informações, eu converso com Josué Moraes, que é coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação da UFO. Professor, conta pra gente o que é essa competição Sumo Cup. É um evento realizado pelos próprios alunos aqui da faculdade, alunos do Laboratório LASEC, onde a gente promove uma integração maior de alunos de diversos cursos, inclusive alunos até mesmo de outras escolas ou até de ensino médio podem estar competindo. E a intenção é realmente ele se sentir mais útil, o aluno perceber como que ele aplica o conhecimento dele durante as etapas da nossa faculdade, do nosso curso, da formação profissional que ele está realizando. E o nome é bem interessante, Sumo Cup. É como se fosse um robô sumô. Explica pra gente essa ideia de se inspirar no sumô. Essa competição já existe em vários outros até países e que ele visa se espelhar nos combates de sumô lá do Japão. Então, a ideia é que o veículo que foi idealizado para cada aluno, ele retire o outro veículo que está ali dentro de uma arena, que ele retire esse veículo de fora para fora da arena. Quem conseguir fazer isso é vencedor naquela etapa e aí ele vai ter que ter outras etapas com outros concorrentes. Professor, como é possível participar da competição? Ele precisa fazer a inscrição agora até dia 13, pelo nosso site. E sendo feita a inscrição, ele tem que ter uma equipe até três integrantes. E no dia 26 e 27, que vai ser inclusive o evento, vem para a UFO, onde o pessoal vai vir conhecer a universidade. Lá no bloco 5R, nós estaremos aí participando desse evento e ele terá mais informações durante os contatos por e-mail e pelo site. Podem participar pessoas que também não estão no ensino médio ainda? Sim. Qualquer pessoa que queira participar, ele tendo aí uma equipe de até três pessoas, ele pode estar participando do evento. Ok. Muito obrigada pelas informações. Professor Josué, é com você, Flávio. Obrigado, Dislene, pelas informações. Hoje é o Dia Internacional de Prevenção à Obesidade. O Brasil e o mundo têm tratado a obesidade como um dos maiores males da saúde, até porque está associado também a muitas doenças que podem até levar à morte. Amanhã vai ser realizada uma caminhada com corrida lá no Parque do Sabiá para levar muita informação e conhecimento, além de estimular, é claro, a prática de exercícios. Mas quem fala mais com a gente sobre o evento é a psicóloga Alessandra Matar. Alessandra, muito obrigado pela presença aqui hoje. Que ideia é essa? Na verdade, a ideia é que surge de uma profissional da área de saúde, tudo bem ligada à questão mais emocional, mais psicológica, mas que envolve tudo, não é mesmo, Alessandra? É. É uma ideia que já vem há quatro anos. É a quarta caminhada que a gente já faz, né? A clínica, a gente trabalha com emagrecimento. Então tem cirurgia bariátrica, balão intragástrico, tem até redução agora de estômago por endoscopia. Mas nada adianta se o paciente não comprar a ideia. Então tem que ser uma solução e uma opção de mudar de vida de dentro para fora. Então acho que a caminhada é para acordar a população, que a obesidade hoje é uma epidemia mundial, e que para a pessoa sair desse estado de obesidade, sair desse estágio de doença, ela tem que querer. Sabe como você vai querer? Acordando amanhã e começando pelo menos uma caminhada. E o mais interessante é que a gente pode falar que pode envolver também, inclusive, os mais jovens, né? Criança, inclusive. Eu vejo muita criança obesa no meu consultório, porque a família obesa, ela vai gerar uma criança obesa. Os pais, os adultos são reflexo, né? São espelhos para uma criança. Então o refrigerante todos os dias na hora do almoço, a bolacha recheada todos os dias presentes na alimentação dessa criança. Então quando essa família, ela muda a qualidade de vida, isso reflete na criança também. Então estar magro e escolher estar com qualidade de vida, isso vai ser bom para o adulto e para a criança. É legal fazer a abordagem do aspecto de doença mesmo. Porque muita gente fala assim, não, isso é pouca vergonha, a pessoa não consegue emagrecer porque não quer, e aquela coisa toda. A gente sabe que é difícil, tanto é que para perder peso não é fácil, realmente não é fácil. Mas o que pode ser feito, inclusive em termos de ajuda emocional, esse tipo de atividade, a própria socialização, ela interfere muito nessa socialização e nesse ambiente ideal também de vida? Não, com certeza. Primeiro que eles têm um estigma muito grande, um preconceito enorme com o obeso. E até tem hoje, está vinculando na internet, que eu trato a obesidade com respeito. É a primeira coisa que tem que fazer. A obesidade é uma doença. Ninguém está por opção obeso. E o problema todo é, até alguns médicos, até algumas equipes, tratam com um certo preconceito, né? Que não tem força de vontade, é só querer mudar, mas às vezes esse paciente, ele precisa de uma ajuda, de um psicólogo, de um nutricionista, às vezes de um cirurgião, mas o bom é esse paciente saber, e a população saber, que existem pessoas capacitadas a ajudá-los, a mudar. Sem dúvida, é importante isso. Alicêna, reforço o convite para quem está em casa, para participar amanhã, uma atividade, inclusive aproveitando esse calorão danado aí, e vamos para o parque, que é o maior ponto turístico da nossa cidade também. Então, amanhã, 8 horas da manhã, lá no Parque Sabiá, na entrada do Tibere. Nós vamos, vai ter preparador físico, vai ter caminhada e corrida, café da manhã depois, para a gente conversar um pouco, e sabe o que é legal? Vai ter paciente lá, que perdeu 100 quilos, que perdeu 180 quilos, a gente vai levar um paciente. Trocar experiência, então, inclusive. Vai ter paciente lá, que mudou, e que vai provar para todo mundo, que é muito bom ser feliz, que é muito bom a gente viver para a gente, com saúde, e todos os dias a gente tem uma escolha. Você tem que acordar todos os dias e escolher ser feliz, e para ser feliz, você tem que cuidar de você. Sem dúvida. Olha, Alessandra, assim a gente encerra com essa mensagem, com certeza muito importante. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui, tem uma excelente noite também, a gente volta a se encontrar amanhã, às 10 para as 7 da noite. Um abraço para você, e até lá. Um abraço para você, e até lá.